Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vindo ao nosso canal e o vídeo de hoje eu quero compartilhar com você um insight que fez muita diferença na minha vida. Eu acho que é um insight poderoso para qualquer pessoa que queira realizar algo grande. Porque muitas vezes, quando você pensa no seu sonho, na sua visão, naquilo que você quer construir, e você pensa em quem você é hoje, parece que a distância é tão gigantesca, é abissal. Você fala assim, poxa vida, mas isso que eu quero realizar na minha vida parece que eu não consigo. E por vezes é verdade, quem nós somos hoje não tem a condição, a competência, as capacidades, o preparo para realizar o sonho de médio e longo prazo. Mas, quando você começa a caminhar na direção desse seu sonho, na direção desse seu objetivo, você começa a aprender coisas, a passar por desafios, a vencer obstáculos e vai se desenvolvendo, vai se fortalecendo. A verdade é que quando você sai do ponto A para o ponto B, a pessoa que saiu aqui no ponto A não conseguiria chegar no ponto B, mas a pessoa que vai se transformando e se fortalecendo na jornada, consegue. Esse insight para mim foi muito importante. Por quê? Porque antigamente eu tinha uma trava, que eu achava que eu não estava preparado o suficiente para realizar o que eu queria. Quando eu pensava em ter, em constituir uma empresa que trabalhasse com desenvolvimento humano, desenvolvimento de gestores, desenvolvimento de líderes, que nós estaríamos no porte que nós estamos hoje, mas 20 anos atrás, quando eu pensava isso, era tão distante da minha realidade, porque 20 anos atrás eu estava morando em uma cidade pequena, eu não tinha, era completamente desconhecido no mercado, o meu nível de preparo era muito básico. Quando eu pensava, e eu já sonhava em constituir uma empresa do porte que a Nortes é hoje, mas esse sonho era distante, às vezes eu tinha vergonha de comentar, as pessoas falavam, falavam, qual é o seu sonho? Eu tinha vergonha, porque o sonho era tão maior do que a minha capacidade na época, que eu tinha medo de manifestar, de falar para as pessoas, e depois as pessoas falavam, coitado, ele nunca vai chegar lá. O que me fez transformar dentro de mim, essa trava, foi ter percebido em algum momento que no caminhar, no trajeto, nós vamos nos fortalecendo, e a pessoa que nós vamos nos transformando é que realiza o sonho, não a que sonhou. O sonho que eu tenho para daqui 20 anos, o Gilberto de hoje, não é capaz de produzir isso, mas hoje eu sei que ao caminhar, ao ir nesta direção, daqui a 5, 10, 15 anos, o Gilberto que existirá, esse Gilberto lá da frente, mais capaz, mais preparado, mais potente, sim, conseguirá realizar. Quem nós nos tornamos na jornada é que realiza o sonho de médio e longo prazo, e não quem nós somos hoje. Então, se você tem um sonho muito grande, se você tem um desejo, se você tem uma inspiração, um propósito gigantesco, e hoje você se sente incapaz quando você olha para quem você é hoje, o que você faz hoje, o conhecimento que você tem hoje, e você olha para esse sonho e parece que está distante, não se deixa bater. Não fique preso nessa cilada. Lembre-se, é quem você vai se tornando, se transformando na jornada que realizará esse sonho. Só se coloque em movimento, só se coloque em ação, e busque aprender o máximo possível com cada desafio, com cada diversidade que surgir na sua frente. O resto é uma consequência natural do preparo evolutivo que vai acontecendo na sua vida. Te espero aqui quarta-feira que vem com uma nova reflexão, um novo vídeo. Se não estiver inscrito, se inscreva aí no nosso canal, clica no sininho, porque toda quarta-feira tem alguma reflexão, e quem sabe uma delas pode agregar um tremendo valor para você, dando um insight, uma informação, uma ferramenta que pode te ajudar a alavancar e acelerar a vida que você quer construir. Um grande abraço e até quarta que vem. Tchau, tchau.